Vou fazer a cúmbia da burra preta Oferecidamente ao nosso trombonista O Wilk do trombone lá de Canindel Chupa cabra Chama a cúmbia, tchê, 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 paixão E o da gelar distribuidor Isso é real, graça da mistura Esse é meu parceiro e meu preto O que é que eu uso, gosta dessa, viu, Fernandinho? Isso Bora, Fernandinho Eu tenho uma burra preta que me dá muito trabalho Eu tenho uma burra preta que me dá muito trabalho Quando eu vou passear com a burra, a danada esquece o rabo Quando eu vou passear com a burra, a danada esquece o rabo Mas quero, quero o rabo da burra Quero, quero o rabo da burra Quero, quero o rabo da burra Quero, 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 quero o rabo da burra Quero, quero o rabo da burra Quero, quero o rabo da burra Tchê, 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 paixão Dia 30 vamos ser real Corro com a bagunça em três, só de real É real, as colegas tem também Corro com a estourada e a faça de Eu tenho uma jumentinha que me deu muito trabalho Eu tenho uma jumentinha que me dá muito trabalho Quando eu vou sair com ela, a jumenta esquece o rabo Quando eu vou sair com ela, a jumenta esquece Quando eu tô precisando do rabo da jumenta Quando eu peguei muito rabo de jumenta Quero, quero, quero o rabo da jumenta O Hilton do trombone lá no do rabo da jumenta Gosta do rabo da jumenta O Hilton do trombone é o rabo da jumenta O Hilton do trombone é o rabo da jumenta OMeu Exactly A Rajopeta é o rabo da jычneia É a melhor, é a melhor bânca de σου O NostralBar years A Rajopeta do ar Ei E Mistério Sine